Abertura Bem-vindos ao Pisa em Pé. Senhoras e senhores, convosco. Fernando Rocha Ora bom, o que é que eu tenho a dizer? Tenho a dizer uma história que vos vou contar agora. Quando eu era pequenino, eu era... Sabem que eu quando conto anedotas da Rosa Peixeira, do Joãozinho, do Tibúrcio, essas personagens são inspiradas em pessoas. E a pessoa a quem eu me inspirei para fazer o Joãozinho foi eu mesmo. Vocês não imaginam a merda que eu fazia quando era miúdo? Meu Deus! A minha mãe havia de me ter espancado todos os dias. E mesmo assim, olha a merda que está aqui, não é? Isto é prova que bater não resolve nada. Pois não? Não resolve nadinha. Nada, nada. E então eu vou-vos contar. Uma vez o Joãozinho foi passar férias à aldeia. Chega a altura do agosto e vamos para a aldeia e tal. E lá vai o puto, habituado a lidar na cidade, trânsito, semáforos, jogar à bola. Tem que ser no pavilhão, não sei o quê, porque na rua és atropelado. Quando chegas à aldeia, ei caralho, recreio é grande para caralho. Lá passa uma carroça de boias de vez em quando. Podes jogar à bola no meio da estrada e o caralho. Até nas relva, que é ervas da ninha que lá há e o caralho. E então o Joãozinho estava lá a brincar e o caralho. E então a avó do Joãozinho virou-se e disse. Ó Joãozinho, olha, vais levar este frasco de urina que a avó fez aqui xixi. Vai levar ao médico que o seu ator quer fazer análises. Só que a avó já tem 90 anos, estou tão belinha. E custa-me tanto lá ir, meu filho, vais lá a casa do senhor doutor levar isto. Diz ele, vou, vou, vou. Ele pega no frasquinho, lá vai ele, que tinha que atravessar três campos, o ribeiro, dois moinhos e atrás dos moinhos morava o doutor. E ele a passar aos ribeiros, estava lá os putos a jogar à bola. Ó João, anda a jogar à bola. Já não posso, tenho que levar o mijo da minha avó, seu doutor. Anda, põe-se aí o mijo no muro, anda a jogar e depois vais. Ó pá, mas tem que ser rápido, caralho. O doutor está à espera do mijo da minha avó. Sei lá se é para o almoço ou coelho, não sei. Põe-se aí. E ele pega no frasquinho do xixi e pousa. E começou a jogar à bola. Pum, passa e vai a Ronaldo pontapé. Há um biqueiro na bola. Bum. Bom, se você não se rir, até parece que já está numa ver o filme. Não é? A puta da bola vai direito ao frasco. PIM! Vira ao frasco e o mijo entorna-se todo. Ai, lá foi o mijo da minha avó. Estou fodido, mano. Ai, e agora? A minha avó vai-me matar. Ele dizia, tem calma. Vamos pensar numa solução, diz o amigo. Estou fodido, não há solução. Eu vou morrer. A minha avó vai-me foder. Falei. Falei. Olha, para aí. A minha mãe tem uma porca que está prenha. E as porcas, quando estão prenhas, fazem sempre muito xixi. Ela está sempre a mijar. Põe-nos um bocado de mijo da porca e levá-nos ao doutor. Porque, por lá, mijo é mijo. Que se foda. É tudo mijo. Falei. Está bem. Pronto. Chegaram lá a porca. Ô, senhor doutor. É para o mijo da minha avó. E ele, põe aí um apetite. E sai. O médico pega no mijo, faz logo ali o teste e o caralho começa a dizer. Ep. Ô, João. E ele diz. Anda cá. De quem é isto? É um mijo da minha avó. Diz à tua avó que venha aqui urgente. Está bem. E ele começou a correr e começou a chorar, que era o que a gente fazia anteriormente. Antigamente chorava por antecipação. Não é? Ô, André. Já alguma vez choraste por antecipação? Não. É Tiago. És Tiago ou André? Como é que te chamas? Tiago. Tiago. Tiago, já choraste por antecipação? Quê? Antes de levares no focinho já vais a chorar. Tiago. É. Não sabias? Pergunta à tua mãe se não me levou por antecipação e ia ao teu pai. Ai, não. Olha, e quando o meu pai me fodia com uma chapada? Pimba. E o que é que eu viste? Foste tu que partiste aquilo. E eu dizia. Não fui eu. Foi a minha irmã. E tinha sido a minha irmã e eu é que levava. Tu pensas que o meu pai me pedia desculpa? O meu pai virava-se para mim e dizia. Pronto, já a levas para a próxima que vais fazer. E eu acho que foi a partir daí... Eu acho que foi a partir daí que se inventou o pagamento especial por conta. Foda-se. Eu já pagava antes de fazer as merdas. Dizem que foi a Manuela Ferreira Leite que inventou. Não foi nada. Foi o meu pai. O meu pai que inventou o pagamento especial por conta. E então... E ele vira-se. Fala-me lá. Vai chamar a tua mão no stand. Ai, 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 ai. Passou o pagamento. É tão fudido. Filhão da puta. Pá. Já vou levar a chegar. Chegou a cada mão. E ela acabou. Oh. Maior. O seu doutor quer falar contigo urgente. Ai, meu Deus. O que é que será que me aconteceu? Pega na bengala. O que é que queres? Vamos lá no stand. Ai, meu Deus. Começa a correr e chega lá. Ai, seu doutor diga-me rápido. Que se eu não morra de uma merda, morra da outra. Que vai me dar uma coisinha ruim. Que idade é que você tem, minha senhora? Tenho 90. Diga-me logo. Se eu tenho uma doença, diga-me já. Minha senhora, 90 anos. Como é que é possível, minha senhora? Mas o que é a diga? Eu fiz o exame à sua urina e você diz que você está grávida. Grávida e eu? Vá se foder, pá. Vá gozar o caralho, pá. Como é que eu posso estar grávida? E aí diz que está grávida de seis porcos, já. Foda-se. Já nem se pode brincar com umas chouriças lá em casa. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Miguel Sete Estaca. Olá, Algarve. Olá, boa noite. Olá, sorrir. Olá, pice em pé. Olá, Fernanda Rocha. Boa noite. Estamos bem? Sim? Eu adoro sempre vir aqui. Foi no Algarve que eu tive a namorada mais bonita de todas. Foi aqui que eu a conheci. Correu tudo bem até que a minha esposa descobriu. Não é que ela fosse muito bonita, nem muito jeitosa, mas foi fácil. Porque foi na Rua da Hora e chega uma hora... Chega uma hora que só não safa quem não quer, não é? Eu caí no erro uma vez de contar isto à Rocha. Rocha, pá, tu tens é... Aguenta-te. Chega uma hora que tu vais conseguir. Andou de uma semana sem se sentar, mas conseguiu. Conseguiu. O gajo era grande, mas era bonito. E era do Algarve que ele disse que o que mais se gostou foi das bolas. Das bolas. É uma coisa estranha, não é? Eu adoro estar aqui na Praia no Algarve e andar em Hebre com as bolas de bolinho. Mas está tudo a evoluir de uma forma estranha. Eram as bolas tradicionais com creme. Depois vieram as de Nutella. Agora há bolas sem creme. Qualquer dia há bolas sem bola. Mandem-te um guardanapo. Está tudo light, não dá? Está tudo demasiado light hoje em dia. Tudo a fazer dietas. Outro dia conheci uma miúda e agora vocês sabem entre as mulheres. Há duas preocupações. Elas querem ser elegantes, pesar pouco e ter as mamas grandes. É verdade ou não é? Meninas, vocês conseguem fazer isto tudo só num procedimento. Que é... Façam implantes mamários com hélio. Estão a ver aquele ar de meter nos balões? Que a gente mete no óleo... E a gente larga o balão e... Vocês encham as mamas com isso. Aquilo começa a levantar-vos. Quando vocês forem para a balança começam a perder peso. Estão gordas na mesma, mas parece que pesa menos. Vocês olham para os números. Ah, caralho! Trinta quilos? Que elegante! E depois é porreiro. Sabe porquê? Quem é que já experimentou aquilo de engolir o hélio de um balão? A gente... Mas fica a falar assim! Não é? Pensa com o teu dedo. É porreiro, meninas. Vocês fizerem implantes mamários com hélio. Porquê? Vocês falhem aquilo. Eu estava a rir, sabem porquê? Que eu tive uma namorada que experimentou fazer isso. Eu quando andava com ela na rua a passear, já nem andávamos de mão dada. Eu andava com ela com um fio atado ao pulso e ela lá em cima. Parecia que estava numa feira popular. Ela um dia até fugiu e disse... Rebentou-se o fio! Eu disse... Rebentou o muro! Diz ela... Não, estúpido! Tu enganaste! Este era o fio do tampão! E eu... Vou estar um período sem te ver! Não, mas sabem o quê? Sabem o quê? Sabem o quê? Sabem o quê? Sabem a vantagem disso? Vou falar para os homens. A gente consegue saber quem são os amigos que andam a comer a nossa namorada. Ó pá, foste tu que andaste a comer as mamas da minha gaiça. Eu! Eu não! A gente apanha-os logo. A última vez que estive de férias, a minha esposa ficou chateada comigo. Ó pá, porque eu de madrugada já andava todo maluco. E disse... Ó pá, vamos embora, vamos embora daqui. Vamos até outra rua. Vamos... Olha, vamos até a Rua da Roura. Ó pá, eu estou cansado de andar aqui. É toda a gente a falar inglês, toda a gente a falar inglês. E diz ela... Olha, começa a beber menos. E se não gostas de ouvir inglês, não volto a marcar férias em Londres. Estúpida. Sabem uma coisa que eu acho engraçada? A sério, quando venho para aqui... E toda a gente repara nisso. Que a gente vem... Eu falo, venho do Norte. E quando venho para o Algarve, a gente vem sempre... Quero ficar com este bronze. Vocês têm um bronze único no país. O bronzeado daqui das praias do Algarve é único e é lindo e é fantástico. Só que... A gente depois olha para os ingleses, para os alemães, os nórdicos. Eles por muito que apanham sol. Não é... Eles nunca ficam boninhos, para não. Ficam vermelhos. Eles são aqueles gajos... Se eles forem na estrada e tiverem um problema no carro, não precisam de vestir o colete florestente. Tiram a roupa. Aquela merda brilha no escuro. E eu uma vez estava aqui... Entrei num estabelecimento, abri a porta e eu disse... Eiii... Mais um alemão ou inglês... E o cara dizia para ele... Que vermelho que ele está! Dizia ele... Eiii... Ai de foder! Sou português e fecho a porta da casvanguera! Deixa-me arriar o calhão à vontade! Não sei se já apanharam algo assim... O Adriano falou do Masterchef. É verdade que a televisão faz-nos mudar a cabeça. Mas há coisas que estão a evoluir de uma forma que eu não gosto. E eu lembro-me, quando era mais novo, que eu e os meus amigos viemos filmes de luta... Não importa agora... Shake Norris, um bocadinho... Acabava o filme só que um gancho só queria andar lá... Até apanhar um gancho grande. Depois desistia... Mas andávamos à bocada... Víamos filmes de... De velocidade, de andar... E vínhamos logo para a rua competir com os nossos amigos... E chamamos... Andai, vamos ver quem faz a... A 125... A nacional 125... Era assim... Víamos num filme porno, íamos tocar ao bicho... Era assim... Agora... O que é que dá nos homens? Põe-se a ver o Masterchef... Na televisão... Eu acho que é as mulheres que fazem isso... Vai ver o Masterchef... Põe-te no canal Masterchef... Que amanhã chego a casa e tenho... Já está pronto, caraja... Só que elas arrependem-se... Porquê? Que a gente só faz merda na cozinha, não é? A gente vai buscar aqueles ingredientes que eles põem lá... Agora tem que ir buscar noz-moscada da conchicina... E o caraja... E vai buscar uma noz-moscada... Só um embalegem daquilo... Dá bem para ir jantar fora... Durante quatro semanas... Como sabe... Elas entram na cozinha... Está tudo virado ao contrário... A gente às vezes faz estrogido... Para estrelar um ovo... O que é isso? É gourmet! Quando elas nos deixam mais de meia hora na cozinha... Elas até se assustam... Elas entram na cozinha... Ah! Que é isto? É a televisão que te faz isto... Amor... Querida, mudei a casa... Foi boa a vossa passagem de ano! Foi boa! Foi! Gostaram? Já algum de vocês vos aconteceu... De terem que passar... Desculpem... De terem que passar... A vossa casa de banho... No WC... A vossa passagem de ano no WC... A vossa... Já vos aconteceu... Foi a pior passagem de ano da minha vida... Estávamos... Estávamos em minha casa... Jantar... Final de ano... Todos à mesa... Pumba, pumba, pumba... E vocês sabem como é? Esta final de ano... O português... Come tanto, tanto, tanto... O português é daqueles... Come tanto do Natal ao fim de ano... Como do fim de ano ao Natal... Sabéis? É mais ou menos assim... A gente come... 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 Nem dá tempo de ir à casa de banho... É claro que no dia 31... A gente está ali uma rolha... E eu... Come... 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 11 horas... Está quase meia-noite... Come... Come... Nunca me caem a rasneira... De ir ao... A meio de um jantar desse... Ir ao frigorífico... Comer um iogurte com bife e dos ativos... Sabem? Põe-vos o organismo a trabalhar com um relógio... Mas depois é um relógio de coco... Que ele vem cá fora dar horas... Foi o que me aconteceu... Era um 11 e 55... E eu assim... Brrr... 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 Eu disse... O que é que está a dar a televisão que está aí? Põe isso mais baixo... Não é? Por isso... Começa ali uma revolução... Sabem quando o vosso intestino está em revolução... Que a gente parece que até está a imaginar aquele peido... Que está... Que vem à frente dos outros a cantar... Grândola Vila More... É aquele peido que gosta da liberdade... Não é? Vamos sair daqui... Vamos... Venham comigo... E ele estava ali... Sabem? A abrir umas comportas... Assim... Deixam-me sair... Caraca... Eu ainda quero saber o que é 2019... Aquele peido revolucionário... E eu estava a sentir aquilo... E eu disse... Não... Por 5 minutos eu tenho que aguentar... Eu já estava tanto a apertar... Tanto os glúteos... Que o pessoal já me dá para as nozes... Não é preciso o quebra-nozes... Não é preciso o quebra-nozes... Ai... Onde é que vais? Eu já venho... A gente parece que tem um a atar os joelhos... Atados um ao outro... Que a gente não pode abrir... Vai assim... Não é que se a gente está a passar a dizer assim... Olha... Já posso ir para a mesa que já saiu... Não... A gente vai assim... Com os joelhos juntos... Até ali... E eu ainda tive o tempo de levar um fluto com champanhe... As dozes passas... Que eu gosto de cumprir a tradição... Caralho... Eu disse... Doze passas... Meti-o a bolsa... Fluto de champanhe... E fui eu... O que é que tu tens? Eu disse... É lá... Mas atraso... Segui a casa do bem... Puxo tudo organizado... Assim... Um flutozinho... As dozes passas... E eu assim... Deixa-me ver se ainda vou ter com o pessoal a tempo... Ai... Não há hipótese... Um minuto... Um minuto... E eu já começo a preparar tudo... Dozes passas... Champanheira... Começo... E eu vi o pessoal na sala... Ei... Meu amigo... Tudo a curtir... E eu... Ainda bem que eles estão a cantar... Que eu assim posso... Estou mais à vontade... Faço aquele esforço... Aguento só até a contagem decrescente... Dez... Dez... Três... Doze... Um... Bem... E o pessoal na sala assim... E vamos à varanda... Que já estão a dar fogo... Eu... As doze passas... O champanhe... Só... Só uma coisa que eu não devia ter feito... Entrei com o pé direito e disse... Cara... Eu tenho que lavar o tapete... Eu... 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 Eu adoro estar nestas noites com a família... E... E os meus avós... Pá... São as pessoas tão queridas... O meu avô... Que está sempre a discutir com a minha avó... Sempre... Estive lá no Natal... E ele vem sempre a minha avó... Com aquelas coisas... Deixar a casa arrumadinha... Ah... Vem cá... Família... Zé... Põe tudo direitinho... Já fizemos as mesmas... Já fiz as compras... Já fizemos os bolos... Já fizemos e não sei o que mais... Ai... O que é que há isso a Zé... Se eu... Agora... Antes da ceia de Natal... Fosse à cabeleireira... Pintar o cabelo... Para ficar mais bonita... Diz ele... Se deixás a tinta escorrer para a cara... A coisa melhora... Eu adoro o meu avô... O meu avô é conhecido lá na freguesia... Por ter a gaita maior da freguesia... Sabiam disso? Porque ele dizia que no tempo dele... Só se namorava à janela... E a minha avó engravidou solteira... Ela morava no segundo andar... Imagina... Então... O meu avô estava preocupado com o quê? Com a troca de prendas... Porque a minha avó pediu-lhe uma coisa especial... Que foi... Uma lingerie... E o meu avô preocupado veio ter comigo... Ó Miguel... Diga-lhe... Estou aqui preocupado... Rapaz... Que a tua avó pediu-me uma coisa estranha... Que eu até... Eu nem lhe perguntei o quê era a segunda vez... Já sabes como ela é? Sim... E o que é que ela queria? Um lombriz... Ou um lantariz... Lingerie... É isso... É isso mesmo... Lingerie... E eu disse... Oh... É roupa interior... Oh... Também pediste-te ajudar... Eu não sei... Nenhum homem sabe escolher... Não... Aliás... Um homem não sabe escolher nada que seja para oferecer para as mulheres... A mulher... Como é que mais adora? Perfume flores... É ou não é? Qual é o homem que aqui sabe escolher flores para uma mulher? Nós vamos à florista... Olha menina... Hoje é um dia especial para o meu amor... Prepara-me um ramo de flores... Ela passa-nos um ramo para a mão e um homem fica assim... Como é que segura nesta merda? Saímos todas do florista assim... Saímos todas do florista assim... Pelo menos vai receber-se sem abelhas... Nós não sabemos escolher nada... É ou não é meninas? Então eu disse... Oh avó... Eu vou contigo ao shopping... Ao shopping? Sim... Vamos ao shopping... Pelo menos lá tem várias escolhas... Entramos numa loja... Há de ter uma loja com esses artigos... E vamos os dois... Porque dois a escolher sempre é melhor do que um... Não é? Antes... Uma coisa... Pronto... E lá fomos... Fui com o meu avó ao shopping... O meu avó é aquele muito educado... Passa por toda a gente no shopping... Não conhece lá nenhum... Para dar... E eles iam à noite aos manequins e ficavam fudidos... Nem respondem em pareja... Oh avó... É de plástico... Ah eu já vi a Lilica Nessas a falar na televisão... Ela também fala como aos outros... Não é isso avó... É... Eu depois explico-te em casa... Entramos... Numa loja de lingerie... E estava uma menina a ser atendida à nossa frente... E diz... A miúda que estava ao balcão... No atendimento de uma loja... Qual é o modelo que a menina quer? Quer aquele modelo asa delta... E eu assim... Oh avó... Tu sabias que as cuecas têm nomes? Mas ele... Ele... Carazes... Na por cima... Asa delta... Quem é que quer uma cueca asa delta... Deve ser para a gaita cair devagarinho... Para não se magoar... Eu disse... Realmente... A menina da loja lá explicou... Diz assim... Ah... Nós chamamos cueca asa delta... Tem a ver com o formato da cuequinha... Aquela cueca tem o formato asa delta... A gente chama cueca asa delta... Oh diabo... Diz ele... Que nome então é que eu vou dar às cuecas da tua avó? Que a minha avó é daquelas que mandam... Sabes... Aquele traseiro minhoto assim... É grande... Aliás... A última vez que ela foi ao médico para pôr um supositório... Ele teve que ligar o GPS... Imaginem... Aquilo é enorme... E então ele disse... Sei lá... Eu até trouxe vários modelos de cuecas para vocês perceberem... Os nomes que há no mercado... Alguns conhecemos e outros não... Eu vou buscar... Aquele senhor estava lá às compras... Que ele está-se a rir... Diz ele... Oh menina... Sei lá... A minha senhora... Eu não sei o que é que eu hei de pedir... Mas olhe... Vou arriscar... Traga-me um modelo paraquedas... Um modelo... Não sei... Traga... O maior que tiver aí... E tivemos a reparar que há modelos... Isto é difícil... Isto há muita coisa aqui... Há modelos que vocês conhecem... Eu desconheço a origem dos nomes... Que é... Isto toda a gente conhece... Que é cueca de fio dental... Que eu nem sei mexer nisto... Ou seja... Quem é que deu o nome a isto... Fio dental... Será que alguém... Chega ao fim de um jantar... Comeu uns bifes... Ficou com febre nos dentes... E vai moscar as cuecas... Para sacar o resto do bife... No meio dos dentes... Não sei... Digo eu... Não sei... Eu estou a mostrar isto... Porque há homens... Eu não sabia... Atenção... Eu admito que eu desconhecia... A cueca de fio dental... Além destes elásticos para prender na anca... Tem um elástico aqui ao meio... Eu não sabia... Há homens que não sabem que isto existe... Que a gente vê as senhoras... Vê um bocadinho da cueca atrás... Ela desaparece... E aparece outro bocado à frente... Tem isto ao meio, meus senhores... Há senhoras que dizem assim... Ah... Eu não uso disso... Que os homens ficam a olhar para nós... A reparar... Meninas... Nós não ficamos a reparar... Nós ficamos... Preocupados... Que a gente vê um triângulo e dizem assim... Ui menina... Foi um acidente... Teve um furco... É que ele deu uma mãozinha... Por causa disso... O rocha atrás... O rocha atrás também tem... Um... Um triângulo... Mas não é das cuecas... O dele é chamado triângulo das bermudas... Tudo que lá passa desaparece... Agora vejam este modelo... Eu não sei se... Eu... Eu... Eu quero acreditar que não há senhoras a usar isto... Este ainda é pior... Reparem... É fio dental como a outro... Só que nem triângulo... Eu nem sei pegar nisto, cara... Eles se me tivessem dado isto em criança... Eu ia com isto aos pardais... A apanhar... Parece-se uma física... Eu não quero acreditar que isto acontece... Quem é que usa disto? Quem é a senhora que diz... Ai... Que é sexy... Parece aquele modelo chiclete... Que passa ali... Que não mata a fome... Mas engana... Quem é as senhoras que usam isto? Que nome é que se dá a estas cuecas? Deve ser tratado de tordezilhas... Que divide o mundo em duas partes... Isto não serve para mais nada... Isto não faz efeito nenhum... Pois não... Isto é para usar isto... Faziam como a Eva... Só uma folha na frente para tapar... Não é preciso mais nada... Agora quem é a senhora que usa isto? Será que há alguma mulher que tenha o fetiche de cagar às fatias? Para não falar... Naqueles dias do mês... O pensinho deve andar ali como o trapezista no circo... O que é que é que é que... Espão... O que é que é que a minha esposa... Apareceu no dia 25 de dezembro. Ai, amor, olha para isto, que bonito. Eu disse, é bonito porquê? Eu disse, ai, são diferentes. São umas cuecas que têm uns pelinhos aqui na frente. Não sei se conseguem. Têm uns pelinhos aqui na frente. Eu fiquei louco, colhado. Eu disse, então tu andas no esteticista a gastar dinheiro, a fazer depilação, laser, para tirar os pelos. E agora gastas o dinheiro em umas cuecas. Ai, que bonito, tem uns pelinhos na frente. Não rapazes tudo, deixavas ficar os pomponzinhos. E não rapazes tudo. Agora, gastas o dinheiro e depois vais gastar o dinheiro de segunda vez. Ai, tem calma, amor, tem calma. Tu até te vais passar. E passei-me, quando eu fui ver o talão do preso, custava 50 euros. Ai, passei-me, garoto. A nervos, olha. E não pensem que são as mulheres, que os homens estão aí, hehehe, os homens. Os homens, hoje em dia, há homens que usam coisa, a sério. Reparem nisto. Reparem nisto. Eu nem sei usar isto. Reparem nesta merda. E os homens que aqui estão, não digam que não comprem, que isto está sempre a esgotar no chinês. Está sempre a esgotar, agora. Tem utilidade? Talvez. Por exemplo, às vezes estamos chateados com a nossa mulher, a nossa companheira. Estamos chateados com ela. O que é que a gente faz? Vamos dormir. Deitamos para o nosso lado. Antes de dormir, vestimos estas cuecas. Em vez de pijama... Oh, desce lá o elefante. Está melhor assim, não está? Eu não tenho jeito para isto. Em vez de vestir pijama, vestimos estas cuequinhas. Vocês já viram isto antes, não já? Já? E deitámos para o nosso lado a dormir assim. Ah, tu hoje não me ligas, não me passas bola, não me ligas nenhuma. Olha para aqui, estou de trombas. Os chineses têm coisas formidáveis. Olhem para este modelo. Eu sei que não se vai ver aí a longe, se calhar. Mas deixem lá que eu estou aqui ao perto também num beijo um caralho. Esta cueca é especial. Porque é uma cueca única. Eu juro que eu comprei meia dúzia com medo que existisse o taz na cena. Tenho aqui à frente um bolso com um fecho. Repara, um fecho aqui na frente. Que abre e fecha. Olha para isto, espetacular. Só falta fazer... Plinga-me uma gaveta. Um bolso. Eu pensei isto. Deve ser um orifício. Quando a gente está apertadinho, chega à casa de banho, nem dá tempo para tirar a cueca. Chega aqui. Não, é um bolso fechado. Quem é que quer uma cueca destas? Pensei eu, para que é que isto serve? Devem ser aqueles funcionários que trabalham no verão nas planadas. Estão a servir, não é? Às medras, num restaurante, num bar. Está um calor do caraças no algarve. Não vou andar de calças nem de avental. Ando de cuequinha a servir. Mete aqui o dinheiro. E para fazer o troco, até é mais fácil, porque posso fazer o troco de cabeça. E o chinês diz assim, não, não sei ali, é para não ser ali assaltado. Eu disse, tem lógica. Quem é que nos assalta? Um gajo vai a um multibanco, dinheiro na gaveta, quem é que nos tira o dinheiro? Vem um gajo, está... O que é que se passa? O dinheiro, onde é que está o dinheiro? Amigo, o dinheiro... Ah, no caralho! Por último... Este é o último modelo. Havia mais, mas não há tempo para vos explicar tudo. Vocês sabem o nome, chama-se Boxer, mas este é um modelo especial de Boxer. Chama-se modelo toureiro. Toureiro. É para a nossa primeira vez. Os homens que aqui estão. Toda a gente se lembra da vossa primeira vez. Eu lembro-me. Ela ligou-me e disse, anda cá casa que não está cá ninguém. Eu fui. Não estava ninguém. Nem ela. Mas toda a gente se lembra da primeira vez. Nós, homens, minhas senhoras, nós temos a Maria que somos machos à frente dos amigos e para não dar parte fraca à frente de vocês, as mulheres venham, é as que vieram, vai tudo. Tipo, se é a camarinha, é o que vieram, vai tudo. Às vezes não é assim. Às vezes é um medo do caralho. Quando elas dizem que sim, olha, ela vai aparecer mesmo. Então, na nossa primeira vez, para a gente não ter medo, usamos este modelo chamado modelo toureiro. Eu até vou vestir para vocês perceberem melhor. Não é fácil. Olhem para isto. É bonito ou não é? Os gaios tiverem mais jeito, dá para fazer aquela coreografia do... E dá para perceber aqui o que tem instinto gay e instinto macho. No final de pôr a cueca, o que tem instinto macho faz aquilo que é. O Fernando Rocha é. É desse certo. Então, eu coloquei uma cueca destas, reparem. Faixa verde florescente, porque é para atrair as melgas. E vocês dizem, ai, mas as melgas podem dar jeito. Uma vez estava com a miúda, ela disse, ai, vai-me picar uma melga. Eu sou alérgica, vou ficar toda inchada. E eu, oh, yeah. Ai, se as melgas picar, aquilo encha. Deixa-me pôr aqui umas faixas florescentes. E então, porquê é que eu chamo a isto modelo toureiro? Ela vem entrar no quarto e a gente não precisa de ter medo. Ela vem aí. Então usamos a técnica que usa o toureiro para fugir do touro. É esconder-se atrás da escapatória. Ela vem entrar no quarto e diz assim, oh, 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 olé. Olé, oh, olé, olé, oh, 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 olé. Devagar, 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 devagar. Olé, olé. É claro, comigo não resultou. Ela olhou para mim e disse assim, oh, se lixo, é para espetar um ferro curto não vale a pena. E foi-se embora. Agora mesmo para ir embora, ele não está a ouvir. Olhem a cueca que comprou o Fernando de Rocha. Eu não devia ter avisado, mas eu disse, oh, Rocha, te compraste isso. Isso é uma cueca de senhora. Oh, é uma cueca de senhora. Eu disse, é, Rocha. Oh, Coroços, é que eu gosto tanto de roupa de marca, pensei que era uma cueca da Mercedes. Boa noite, Algarve. Boa noite. Sorrir. Obrigado a todos. Até a próxima. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Miguel Sete Estacas.